Eu não gosto de corpo mole no trabalho, sujeito relaxado, tem preguiça até pra limpar o foreves. Esses caras desse sindicato são todos um bando de badernista, vagabundo, ficam o dia todo bebendo cachaça. Tem nada a ver. Não tem explicação essa revolta de vocês? Não tem? Lógico que não, porra. Seu esculacho, rapaz.